Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lili e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como fazer lettering sem as canetas brush pen, que são aquelas canetas com a ponta do tipo pincel. Faz um tempinho que eu iniciei nesse mundo dos letterings e no começo eu não tinha brush pen, então eu praticava com marca-texto, que é uma coisa que vocês encontram com muita facilidade e por um preço super acessível. Eu também vou mostrar como utilizar a técnica do fake lettering e pra isso vocês podem utilizar qualquer tipo de caneta até mesmo o lápis de cor. Gente, as canetas brush são desse tipo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que é a ponta dela. São canetas que tem a ponta muito parecida com a ponta de um pincel. Elas são bem maleáveis, né, e como vocês conseguem ver aí, elas têm a pontinha bem fina e são mais grossas no final, né, bem parecido mesmo com as cerdas de um pincel. Já as canetas marca-texto, que é aquelas que a gente vai usar pra fazer esses letterings, elas não têm essa ponta, né. Você sabe mais ou menos como é que é, né. Eu tenho essa marca-texto aqui da Fabricastel, que ela tem essa ponta assim, né, bem clássica de marca-texto. É uma ponta que não é maleável, ela é mais dura, assim, ela é fixa dessa forma. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu tenho também esse modelo aqui da Estabilo, Estabilo Swing Cool. E esse modelo aqui já tem uma ponta um pouquinho mais grossa, mas segue aquele mesmo modelinho. Eu tenho também aqui os marca-textos da Estabilo Boss, que é esse mais gordinho. A ponta é um pouco mais fina do que o modelo anterior que eu mostrei pra vocês. E eu também tenho esse tipo aqui, acho que é da Tris, ó. Essa aqui tem uma ponta um pouco mais parecida com a ponta do marca-texto da Fabricastel. E aí, eu falo pra vocês que eu consigo fazer melhor lettering com esse modelo aqui, tá. Esse modelo da Fabricastel, justamente porque ele é mais fininho. Ele é mais fininho e aí, por causa disso, eu consigo imitar melhor os traços, né, que a caneta brush iria fazer por mim. Mas vocês podem testar aí com qualquer modelo de marca-texto que vocês tiverem. Vai funcionar igual, tá. É só uma questão de prática. Eu prefiro... Não sei, eu prefiro a da Fabricastel. Acho que a minha mão se acertou mais com esse modelo. Mas eu venho testando esse modelo aqui também, já tô conseguindo fazer com esse um pouquinho melhor. E também tem a questão de que quanto mais letterings a gente faz, né, mais a gente pratica com a caneta, a ponta vai amolecendo. A grande sacada do lettering, então, é que quando a gente sobe, a gente tem que fazer um traço fino. E quando a gente desce, a gente faz um traço mais grosso. Quando a gente faz isso com a caneta brush, o segredo tá em colocar mais pressão na hora de descer e menos pressão na subida. Mas com o marca-texto, a gente não consegue fazer isso porque a ponta é justamente assim, né? Ela é fixa, digamos assim. Então, o segredo vai ser utilizar essa parte mais fininha da caneta pra fazer os traços finos, ou os traços que sobem. E utilizar essa ponta mais gordinha pra fazer justamente as descidas, que é a parte mais grossa, né, do lettering. Onde o traço fica mais robusto, assim, né? Então, eu vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês, dessa vez mais de pertinho. A gente vai subir com a ponta mais fininha do marca-texto, e a gente vai descer com a parte mais grossa. Pode fazer barulho mesmo, tá? Tem que ser bem distinto uma coisa da outra pra realmente dar aquele efeito do lettering. E aí, vocês podem começar praticando, fazendo tipo umas ondinhas assim, ó. Então, sobe fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso. Vocês vão praticando dessa forma, até vocês pegarem o jeito de fazer com o marca-texto, tá? Só que pra vocês conseguirem fazer o lettering com o marca-texto, vocês vão perceber que vocês vão ter que meio que girar a caneta. Justamente pra conseguir pegar essas duas extremidades, sabe? A extremidade fina da caneta e a extremidade grossa. Depois que vocês treinarem bastante esse movimento de subir fino, descer grosso, vocês podem começar a fazer as letras avulsas, assim, sabe? Esse é o A, o L, o C. As palavras que eu acho mais legais de praticar o lettering é love e hello, porque são palavras que têm muitas curvas e assim a gente consegue praticar bastante, assim, esse movimento. Então, agora eu vou fazer aqui love pra vocês verem como é que é. Tchau, tchau, tchau. Vou fazer agora uma palavra bem curtinha pra vocês verem bem como é que é esse movimento. Ó, eu vou fazer a palavra oi. Então, eu vou começar descendo grosso, vou dar uma giradinha na caneta pra ir subindo fino, e aí eu vou descer grosso de novo e vou terminar um pouquinho fino de novo. O i, eu vou começar a descer grosso e aí eu vou dar uma giradinha pra ficar um tracinho fino depois. Aí eu faço o pontinho. Então, vocês têm que realmente trabalhar esse movimento aqui, tá? Porque ele vai ser muito útil no lettering, principalmente se tu for fazer com marca T, porque tu vai precisar ficar girando a caneta. Agora, gente, eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Vocês estão vendo? O título aqui de Anne da Ilha tem um lettering aqui super bonito, né? Eu vou tentar copiar esse lettering com o marca T pra vocês verem como é que fica. Vou deixar aqui do lado, pra vocês conseguem ver. Vou fazer aqui assim. Assim, gente, não ficou perfeito, não ficou super igual, mas acho que já ficou bonitinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês conseguirem enxergar. É tudo prático, gente. Eu também ainda tô aprendendo, mas eu quis muito fazer esse vídeo pra vocês pra compartilhar essa dica de que a gente não precisa de canetas brush pra fazer umas letras bonitas, né? Agora, gente, eu prometi pra vocês que eu ia ensinar a fazer a técnica do fake lettering, que pra isso vocês não precisam ter uma caneta brush nem mesmo marca-texto. Pode ser até uma caneta Bic se bobear, viu? Quando eu faço fake lettering, eu costumo fazer mais ou menos assim. Pego um lápis, uma lapiseira qualquer, e aí eu faço... Eu desenho, por exemplo, assim, as letras, ó. Eu vou fazer a palavra amor. E aí eu engrosso aqui, ó, onde eu estaria fazendo aquele traço mais grosso. Aí eu faço aqui depois aquela perninha, E aí eu venho aqui e engrosso ela até onde ela ficaria grossa com a caneta, entendeu? Aqui eu não acabei não fechando o ar. Agora eu fechei. Aí depois eu vou fazer o M. Eu venho e já faço aqui o tracinho grosso, que seria... E daí aqui eu faço o traço fino, aí aqui eu vou engrossar, entendeu? Eu vou realmente, assim, desenhar as letras. Então, agora, quando a gente desenha assim, A gente pode simplesmente pegar uma caneta preta ou da cor que vocês quiserem E contornar aqui a letra E depois preencher com a caneta Vocês vão criar daí o efeito de uma caneta brush, ó. É só preencher mesmo Que vai ficar bem parecido Vocês podem também... Eu não tenho canetinha, mas vou pegar aqui essa brush Vou fingir que é canetinha Se vocês tiverem canetinha, vocês podem também utilizar ela Pra preencher aqui, ó Vai ficar mais parecido ainda, né? Com o efeito da caneta brush Eu tenho também essas canetas assim, ó Parece até uma canetinha, né? Talvez até seja É da Faber-Castell Vocês podem usar ela também pra fazer E se vocês não quiserem fazer esse... Esse rascunho, esse esboço, vocês também podem, né? Por exemplo, aqui, ó Eu vou direto, faço aqui Eu vou aqui Preencho Se vocês quiserem fazer direto, também dá pra fazer Ou então, se vocês quiserem fazer com um lápis de cor Também vai funcionar, tá? É só vir aqui E realmente colorir essa parte toda, tá? Vem, fazem o contorno aqui, ó Depois colore de novo E contorna Pode ser da forma como vocês preferirem Com o material que vocês tiverem Se vocês ainda não se sentem seguras pra fazer assim, direto também Pode vir com o marca-texto, tá? Fazer o rascunho por baixo e aí vir aqui por cima pra ter certeza Aí faz aqui assim São inúmeras possibilidades, tá? Vocês podem fazer o lettering de vocês De inúmeras formas Da maneira como vocês conseguirem acharem melhor Com o material que vocês tiverem Dá pra fazer Bom, gente Dos exemplos aqui, eu acho que é isso Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma Como eu falei pra vocês, eu ainda tô aprendendo Então tem coisas que eu ainda tô entendendo, testando, né? E se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei Gostei Não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo Se vocês tiverem alguma dúvida sobre lettering Qualquer coisa relacionada Vocês podem deixar aqui nos comentários Que eu vou tentar ajudar vocês Como eu falei Não sou profissional nisso Mas tamo aqui pra se ajudar Pra aprender junto E é isso, gente Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui Um beijo e até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí